O hotel mesmo se encarrega de arranjar outro motorista. O que não falta por aqui é motorista interessado em acompanhar turista onde for preciso. Eu sei, mas... Eu me senti muito mais confortável, Raul. Eu falo porque a gente já tá acostumado com o Gopal, aquele jeito dele. Ele já tá adaptado ao nosso ritmo, ele sabe como a gente gosta das coisas. Escuta, não é mais simples dar uma situada nele ao invés de querer trocar de motorista? Hein, Vônimo? Ai... Vônimo. Difícil. Mais simples. Mais simples não é, não. Foi um erro sem tamanho a gente ter colocado um motorista fixo desde o início. A gente deveria ter variado desde o começo. Isso me chamou muito menos a atenção. Ivone, tem alguma coisa que você não tá me dizendo? Tipo? Não sei. Alguma coisa com o Gopal? Você acha que ele tá desconfiando da gente? Eu diria que ele está bem perto disso. Aquelas brincadeiras. Perguntando, querendo saber se o seu nome é verdadeiro. Chamando atenção pro fato de eu te chamar de Raul de vez em quando. Acho que isso pegou um pouco mal. É, realmente. Gopal é muito curioso. Se ele começa a perguntar pra nós coisas demais, perguntar pra brasileiros que ele encontra, que porventura vem atender, ele acaba juntando as peças. Pra que arriscar? Vamos. Vamos trocar. Amanhã eu falo com ele, tá bem? Melhor. Tá bom? Uhum. Fica tranquilo. Tá bom? Ela disse que pediu no condomínio pra ninguém dizer que ela comprou a casa. Arebaba, por que é que alguém vai esconder que comprou uma casa bonita como aquela? Você acha que ela não comprou casa nenhuma, Gopal? Deve ter comprado. Mas você tá escondendo que comprou alguma coisa que tá errada, não está? De quem ela está escondendo e por que ela está escondendo. Dica. E não é só isso. Ele engana ele. Diz que vai em salão de beleza e em shoppings que não tem salão de beleza. Arebaba, compa. Gopal já ouviu. Duas vezes. O Bangra! O Bangra. O Bangra. Você ouviu o que eu falei, Catore? Hoje vai ser a noite das surpresas. Eu não tô entendendo. Promoção Clínica Castanho. Chega, dancidinha. Doutor Castanho. Que brincadeira é essa? O senhor me convida dizendo que está muito sozinho. Porque a sua companheira, a moça que o acompanha sempre, não veio. Ah, galera, que ela vê, dona Cidinha. Faz favor, vem comigo. Ah, surpresa. Surpresa. O senhor Catore. Dona Cidinha. Dona Cidinha. Catore. Com licença. Eita. Eita. Cadê Bento? Quer discaçar um pouquinho? Tensinho. Vamos lançar a morena. Opa! Eu quero que fique bem claro que eu não sabia dessa armação do doutor Castanho. Eu também não sabia. Então, se eu soubesse, também não vinha. Eu não quero constrangir ninguém. Nunca fiz. Porque faria agora. Principalmente com você. Claro. Eu sei que... Eu respeito, sempre respeitei muito a decisão das pessoas. E você sabe disso melhor do que ninguém. Eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo nada. Isso tudo que eu estou falando é por causa do que você está pensando. Eu conheço, não sei. Eu já sei perfeitamente o que você costuma pensar. Mentira, que eles namoraram. Ah, a paixão. Aquelas muito grandes mesmo. Mas terminou por quê? Ah, tem avaliações que as pessoas fazem quando estão em surto. É? É, que não tem condições para avaliar nada nem ninguém. Como assim? Ah, brigaram. E naquelas 48 horas, a gente brigaram, achavam que eu ia voltar mais. Tinha acabado o amor, que não tinha mais condições de voltar. E aí, nesse intervalo, cada hora e casou com outra. Mesmo gostando dela? E aí, quando a raiva passou, não dava para voltar atrás. Acabou tudo.